Na cidade norte-americana de Oakland, os bombeiros salvaram dois homens que estavam a limpar janelas num 19º andar. Um bombeiro teve de subir ao telhado. O segurança deste edifício contou que os homens ficaram presos por causa de um problema no cabo da plataforma. O segurança deste edifício contou que os homens ficaram presos por causa de um problema no cabo da plataforma.